A CERIMÓNIA DE JUBILAÇÃO O Sr. Presidente do Politécnico de Liria, o Sr. Dr. Rui Pedrosa Muito boa tarde a todos Excelentíssimo Sr. Conselheiro de Estado e Antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio Excelentíssimo Sr. Conselheiro de Estado, o Sr. Francisco Lussano, não sei se já chegou Excelentíssimo Sr. Embaixador, Dr. Moraes Cabral Excelentíssimo Antigo Ministro da Cultura e Antigo Embaixador, Dr. Castro Mendes Excelentíssimo Professor Luís Braga da Cruz e Antigo Ministro da Economia Excelentíssimos Srs. Antigos Ministros, Embaixadores, Antigos Conselheiros de Estado Excelentíssimos Srs. Deputados Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Dr. Tinta Ferreira Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Liria, Dr. Raul Castro Demais Representantes dos Municípios da Cima Oeste e da Cima RL Vice-Presidentes, Vereadores Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Liria, Dr. Pedro Lurti Excelentíssimos Srs. Autarcas, Presidentes de Junta Excelentíssimos Presidentes dos Politécnicos e Reitores das Universidades Nacionais e Internacionais e Seus Representantes Cumprimento Especial ao Antigo Presidente, ao Anterior Presidente do Politécnico de Liria e hoje também Presidente do IAPMEI, Professor Nuno Mangas Senhores Vice-Presidentes, Pró-Presidentes e Administradores do Politécnico de Liria e demais instituições de ensino superior nacionais e internacionais Excelentíssimo Sr. Comandante da Escola de Sargentes do Exército Diretores, Subdiretores das nossas escolas, Coordenadores das Unidades de Investigação Representantes dos demais órgãos da nossa Academia Excelentíssimo Sr. Provedor de Estudante Diretores das escolas secundárias, Profissionais Excelentíssimo Sr. Diretor do Museu Malhoa Diretor do Mosteiro da Batalha Presidente do Orfeão de Liria Administradora do Teatro Circo e demais representantes das instituições ao serviço da arte e da cultura Excelentíssimos Sr. Presidentes das Associações de Estudantes Estimados Estudantes Caros Professores, Investigadores e Corpo Técnico Jornalistas, Representantes dos Órgãos de Comunicação Social Em particular, um cumprimento especial aos familiares do Professor João Serra Caros amigos, amigas e listos convidados, minhas senhoras e meus senhores Muito obrigado pela vossa presença Estimado Professor João Bonifácio Serra O que eu quero transmitir é que estou muito honrado e feliz por ter esta oportunidade de participar neste momento marcante da vida académica de qualquer instituição de ensino superior público a jubilação e última lição de um professor do ensino superior No entanto, este dia, o da jubilação do Professor João Bonifácio Serra embora simbólico, é particularmente relevante para o Politécnico de Liria para a nossa Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha e também para mim, quer de ponto de vista pessoal, quer de ponto de vista institucional A importância que o Professor João Bonifácio Serra teve para o Politécnico de Liria para o nosso crescimento enquanto instituição de ensino superior público mas também, e transmito aqui hoje publicamente para o meu crescimento pessoal, em funções institucionais este ato académico é sim, para mim e para a nossa instituição, muito marcante e que vai muito além das fronteiras da Academia O Professor João Bonifácio Serra está em serviço público há mais de 30 anos esteve na Génese CESAD e no crescimento desta nossa Escola como professor, investigador e com a participação ativa em vários órgãos mas esta dimensão deixarei para o Sr. Diretor, Sr. Professor João dos Santos este é um hábito que também vou aprendendo nestas funções recentes que é deixar cadernos de encargos para os seus diretores e deixo aqui mais um para o Professor João dos Santos dentre os vários cargos públicos e atividades desempenhadas naturalmente não sendo exaustivo, mas não posso deixar de assinalar alguns pois são incontornáveis e marcaram e vão continuar a marcar o Politécnico de Leiria, esta região e o país aprendi ontem numa sessão pública algo importante que se me descontarem os cumprimentos vão achar que vai ser exatamente assim que os discursos são bons se forem curtos e se forem curtos já não precisam de ser bons descontando os cumprimentos vou tentar ser de facto sucinto de entre muitas das atividades não posso deixar de destacar que no Politécnico de Leiria esteve na Comissão Instaladora da ESAD que foi membro do Conselho Geral do Politécnico de Leiria entre 2008 e 2018 e pró-presidente entre 2014 e 2018 desempenhou funções como consultor, assessor e chefe da Casa Civil Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães no âmbito de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012 cumprimento também o antigo presidente da Câmara Municipal de Guimarães sei bem que não ia ser perdoado se não referisse este momento marcante até porque sou vimaranense fez parte da Comissão Nacional para as Comunerações do Centenário da República tem participado ativamente em muitos projetos de planeamento e intervenção cultural em municípios como Leiria, Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Torres Vedras, Peniche, Guimarães, Viseu, entre outros recebeu diversas condecorações em inúmeros países e instituições estrangeiras e foi também em Portugal agraciado com a Ordem da Liberdade, da Grande Oficial, da Ordem de Cristo, do Gran Curso e com a Medalha da Cidade de Grau Ouro, de Caldas da Rainha e de Guimarães Estimados convidados, estimado professor João Bonifácio Serra estamos aqui hoje para que exista memória do passado até porque o professor professor é historiador marcar o presente mas sobretudo projetar o futuro nesta linha não quero deixar de assinalar alguns projetos em que o professor João Bonifácio Serra participa ativamente sendo o principal mentor de alguns deles Quero aqui afirmar que representa hoje o Politécnico Leiria e vai continuar a representar Integra hoje a Comissão de Instalação dos Conteúdos e da Apresentação Museológica no âmbito da recuperação e valorização da Fortaleza de Peniche para estelar o futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade Estou certo que a sua intervenção será determinante vai honrar este território, o país e também a Politécnico Leiria Em representação do Politécnico de Leiria participa na equipa do projeto para a criação e instalação do Museu da Indústria em Leiria é um projeto que também vamos fazer questão que o professor continue a acompanhar Nas Caldas da Rainha está a liderar a estratégia da afirmação de Caldas da Rainha como cidade criativa da Unesco com foco na cerâmica e na criatividade Também aqui contamos muito consigo no presente e no futuro É o grande mentor da Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade que foi atribuído ao Politécnico Leiria em 2018 e de que é titular e vai continuar a ser Este é um projeto de sucesso cujo futuro está associado ao investigador e ao seu criador professor João Bonifácio Serra que felizmente tive a oportunidade de acompanhar e apoiar Coordena o Conselho Estratégico da Candidatura da Rede Cultura 2027 no âmbito de Leiria Capital Europeia da Cultura 2027 que agrega 25 municípios num objetivo comum Ter a cultura numa teia capaz de criar solidez social, coesão territorial e que ajude todas as pessoas deste território a alargar os seus horizontes e a sonhar com mais paixão e ambição Estimados convidados, caro professor João Bonifácio Serra, quero aproveitar esta sessão pública para comunicar a todos e publicamente que eu e o senhor diretor da Escola Superior de Artes e Design do Politécnico de Leiria decidimos prestar um louvor conjunto ao seu professor João Bonifácio Serra e não o tinha referido previamente, que será hoje comunicado e publicado e será dado a conhecer pelo seu professor João dos Santos na sua intervenção Estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores Caro senhor antigo Presidente da República Finalmente, não quero deixar passar esta oportunidade para deixar um registro mais pessoal eventualmente quebrando o protocolo mas dizer que o professor João Bonifácio Serra será sempre um amigo um conselheiro especial e um senador do conhecimento pois em cada minuto que estamos juntos conta em que se aprende em cada minuto que conseguimos conviver e em que eu senti que cresci em todos os momentos que fui partilhando algumas das questões e desafios com o senhor professor João Bonifácio Serra Tive a honra e a felicidade de partilhar o gabinete durante o período em que juntos fizemos parte da equipa do professor Nuno Mangas eu enquanto vice-presidente sou professor como pró-presidente e quando decidi candidatar-me foram também algumas das conversas que tivemos alguns aconselhamentos estratégicos e o seu apoio incondicional que se revelou importante e portanto hoje aqui também o quero afirmar e agradecer publicamente esse apoio e o importante que foi nesta minha decisão e neste trajeto por tudo isto termino dizendo que institucional e pessoalmente continuaremos a contar com a sua sabedoria e o altruísmo de a partilhar e colocar ao serviço da sociedade agradeço uma vez mais a presença de todos pedindo uma enorme salva de palmas para o professor João Bonifácio Serra muito obrigado de seguida irá usar da palavra o senhor diretor da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha professor Dr. João Santos Boa tarde vou ser bastante breve e começo pelos cumprimentos a maioria deles já foram este era o meu caderno de encargos para o presidente já foram dados portanto perdoem-me por só referir-se a alguns dos presentes Dr. João Sampaio é a segunda vez que nos visita e é com redobrado prazer que lhe damos as boas-vindas e agradecemos a sua presença nunca um presidente da República visitou esta escola duas vezes e só um a visitou uma Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha Dr. Tinta Ferreira agradeço a sua presença neste dia com tanto significado para a nossa escola é importante tê-lo connosco Sr. Presidente do Politécnico de Leiria Dr. Rui Pedrosa meu presidente nesta casa não me vou perder em palavras contigo hoje estamos aqui por causa do teu parceiro de gabinete e se me permites, os teus cumprimentos são os meus cumprimentos caros vice-presidentes e pró-presidentes colegas e diretores e diretoras das outras escolas do Politécnico de Leiria caros sub-diretores João Mateus e Sérgio Gonçalves estamos presentes porque podemos e porque nos importa caros professores, técnicos e administrativos e estudantes a todos os presentes sejam bem-vindos à Esado das Caldas da Rainha hoje estamos aqui porque há 32 anos a Câmara Municipal criou um grupo de trabalho constituído pelos Dr. Luís Teixeira Dr. Mário Tavares escultor António Vidigal e também por António Duarte e João Fragoso escultores com museus no Centro de Artes um parceiro fundamental na estratégia de experimentação artística e de aplicação do conhecimento assim como de integração territorial da escola esse grupo era também constituído pelo Engenheiro Pessoa de Carvalho da AIRO instituição com que temos incrementado o relacionamento no sentido do emprego do design na valorização da indústria na região também era constituído pelo Dr. Francisco Vicente do Carmo do SENCAL centro de formação que nos tem apoiado desde sempre em parcerias para a formação e para a investigação com o seu conhecimento e tecnologia tanto nas Caldas da Rainha como na Marinha Grande e também faz parte deste grupo geminal o Dr. João José de Souza Bonifácio Serra por causa de quem estamos todos aqui foi um bom grupo de trabalho bem-aja esta introdução ao grupo de trabalho é um atalho tem o propósito de abreviar a minha intervenção foi a sua visão que nos trouxe cá e agora passo ao João Bonifácio Serra muito brevemente João Serra é desta escola desde a ideia fundadora e vontade de fazer até hoje testemunha a sua profunda dedicação e sério compromisso com esta instituição nas suas dimensões pedagógicas, científicas, organizacionais e de estar com o mundo desde a fundação de Exato das Caldas da Rainha e da sua atividade intensa com a escola permite-me destacar aquilo que conheço em direto o seu envolvimento na criação dos cursos de mestrado em gestão cultural e da licenciatura em produção e programação cultural bem como a sua dedicação à cerâmica traduzida em aulas apaixonadas em projetos de investigação que se materializam em artigos exposições, livros, conferências, colóquios e palestras e em projetos maiores que nos favorecem como é o caso da Molda e da sua estratégia para tornar as Caldas da Rainha uma cidade criativa da Unesco como nota ainda mais pessoal reconheço e agradeço a sua paciência experiência e temperamento apaziguador João Serra mantém a sua catra bem como a ligação ao LIDA Unidade de Investigação desta escola e estas são duas boas garantias de não estarmos a despedir-nos um profundo agradecimento por estar connosco obrigado uma salva de palmas por favor e agora para cumprir o caderno de encargos cabe-me ler o despacho número 119 de 2019 louvor ao professor coordenador João José de Sousa Bonifácio Serra o professor coordenador João José de Sousa Bonifácio Serra cessou funções públicas na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha do Instituto Politécnico de Leiria por aposentação em 22 de abril de 2019 exerceu funções públicas durante mais de 30 anos tendo iniciado a sua vida profissional em 1970 com professor do ensino secundário em 1979 principia funções com professor do ensino superior e em 1989 é nomeado vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Artes e Design Escola do Politécnico de Leiria diante os cargos públicos desempenhados destacam-se o de assessor e chefe da Casa Civil do Presidente da República entre 1997 e 2006 e o de vogal do Conselho de Administração da Fundação Cidade Guimarães assumindo a partir de 2011 o cargo de Presidente da Fundação que ocupou até 2013 NESAD-CR exerceu, para além das funções docentes e de investigação o cargo de Presidente da Assembleia de Representantes foi interveniente ativo e mobilizador na criação dos cursos de licenciatura em Programação e Produção Cultural e demonstrado em gestão cultural de que foi coordenador foi membro do Conselho Geral do Politécnico de Leiria entre 2008 e 2018 e para o Presidente entre 2014 e 2018 teve um papel crucial na Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura Cidades e Criatividade atribuída ao Politécnico de Leiria em 2018 e de que é justo o titular foi comissário do Projeto Molda e assumiu em 2018 a coordenação do Conselho Estratégico da Candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027 a dedicação à causa pública competência, compromisso e excelso sentido cívico deste sempre manifestado no exercício das variadas funções e cargos são merecedores do nosso agradecimento pessoal e público louvor inteiramente partilhado neste Politécnico em especial nas ADCR por considerar ser justo e merecido é lavrado o presente louvor divulga-se no Politécnico de Leiria e Público Seminário da República está assinado pelo Presidente Rui Pedrosa e por mim Irá usada a palavra o Sr. Conselheiro de Estado e Antigo Presidente da República Dr. Jorge Sampaio Excelências Minhas Senhoras Muito estimado João Serra Boa tarde a todos não posso ser mais curto nos cumprimentos apenas uma palavra para o Conselheiro de Estado Domingos Abrantes a que está aqui na primeira fila e merece ser especialmente referido é com grande gosto e particular emoção que me associo a esta homenagem ao meu querido amigo João Serra Poderia ter alegado a minha idade está cá avançada mas eu tirei agora e as incertezas da minha condição física para embora estando presente me confinar ao silêncio a aquietude do lugar despertador tanto mais que hoje são as palavras do Mestre que todos queremos escutar ponderei esta opção até porque revisitar uma amizade forjada ao longo de várias décadas e que se vai declinando numa teia sempre mais densa de sentimentos palavras silêncios atos e porventura omissões turvará por certo o merecido e justíssimo tributo que cabe prestar ao professor de uma dedicação inteira aos seus alunos ao investigador criativo rigoroso e exigente consigo próprio ao historiador e contador de história e de histórias ao construtor perspicaz e paciente de inéditas pontos entre letras e artes ao cidadão militante senhor de convicções firmes e certo das suas razões causas e combates ao homem de espírito curioso e reflexivo de ânimo persistente e de coração generoso de facetas múltiplas que se fundem em uma vida cheia de realizações que nos vão revelando sempre um pouco mais do João Serra Minhas senhoras e meus senhores a homenagem que hoje nos reúne só poderia ter lugar aqui nas Caldas na capital do seu território como ele bem lembra em continuação obra em que compila crónicas dos anos 50 e 60 nas palavras do autor nessa altura as Caldas eram uma e de cito uma capital segura do seu êxito forte e invejada e tinham tudo o que faltava numa aldeia continuo a citar tinha um teatro e cinema um museu nacional um colégio uma escola técnica um tribunal uma central de camionagem um hospital uma delegação do Banco de Portugal e um clube de futebol na primeira divisão fim de citação não sei se as Caldas mantêm todos estes equipamentos e serviços mas sabemos que hoje dispõem também de uma escola superior de arte e design onde nos encontramos e que a sua criação deve muito à determinação e ao árduo trabalho do caldense João Serra neste projeto vejo uma clara afirmação da finalidade às suas raízes que nele constitui um traço forte e distintivo mas que vai muito para além do mero e usual respeito por referências imutáveis e padrões invariantes para o João Serra a paisagem o território a pertença territorial deixam marcas tecem os fios da memória e criam marcas que ajudam a forjar a identidade de cada um e isto sente-se sempre que se fala com ele quando se olha para a sua vida e se atenta na sua extensa obra é notório o seu vivo interesse pela história das coisas e dos lugares das histórias que sobre eles construímos e com o que vamos traçando também o espaço de uma cidadania enraizada na comunidade e movida pela realização do bem comum não conheço nenhum outro historiador tão profundamente empenhado em resgatar o passado para melhor recortar o presente e assim rasgar horizontes de renovação da vida social penso que para o João Serra património história e cidadania constituem verdadeiras ferramentas de intervenção e inovação social lembro-me bem quando foi convidado para integrar a equipa de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012 que de resto acabou por dirigir e a forma escrupulosa criativa e meticulosa como exerceu aquela difícil e complexa missão e função que requeria um leque alargado de competências de autárquica programador cultural empresário e juiz de paz lembro-me que na altura terá afirmado que o objetivo que prosseguia seria transformar a atual sociedade de consumo por uma outra mais voltada para a iniciativa e para o risco em que os criadores tomariam o lugar dos consumidores na afirmação deste propósito reencontro o João Serra cidadão ativo apostado na ação política e social com uma folha de serviços cheia o antigo dirigente sindical o fundador da Associação dos Professores de História o coordenador do Museu do Hospital das Caldas e da Casa dos Batudos o membro da Direção da Casa da Cultura só para referir algumas das muitas frentes de intervenção do caldense e não obstante a sua intensa atividade João Serra apresenta ser um homem sem pressas convegar para ouvir os outros olhar demoradamente a sua paisagem e a paisagem e os objetos refletir sobre as coisas a quem uma conversa mais longa nunca parece causar incómodo ou ser sequer substituível esta disponibilidade é uma qualidade das mais apreciáveis nos nossos dias e portanto bastante raras de tal forma o fernozinho da vida cotidiana nos parece dominar a todos a generosidade de quem tem tempo é um traço forte deste meu amigo e a quem de resto devo a colaboração certa e sempre fiável de vários anos quando era Presidente da República primeiro como assessor para os seus assuntos políticos e parlamentares e depois como chefe da minha Casa Civil nele encontrei sempre o colaborador seguro e leal a quem as tarefas mais belindrosas podiam ser delegadas e confiadas sem risco sempre admirei a robustez das suas análises políticas a sua perspicácia e a sua capacidade de persuasão estou-lhe muito grato pessoal e institucionalmente pelo contributo que deu para os mandatos presidenciais que exerci republicano de convicções fortes João Serra trouxe para o meu exercício do magistério presidencial o seu extenso conhecimento da história contemporânea de Portugal a sua compreensão minuciosa das transformações sociais e políticas ocorridas no pós 25 de Abril a sua visão do impacto estrutural e estruturante para a sociedade portuguesa da adesão à então comunidade europeia a sua perceção dos desafios a vencer aprendi muito com ele e devo-lhe o aprofundamento e o reforço das raízes republicanas que informaram o meu olhar a minha atuação presidenciais mais tarde no âmbito da iniciativa Guimarães Capital Europeio da Cultura e moçada tão especial ao Sr. Presidente da Câmara da Época o Dr. António Magalhães aqui presente e sem o que essa junção entre ele o Presidente e o Dr. João Serra teria sido muito difícil realizar o que se realizou com ele portanto nessa iniciativa tive de novo o privilégio de redescobrir o grande republicano que João Serra é no fulgor da ação firmemente empenhado em contribuir para a modernização da sociedade portuguesa pela via forte da cultura e da inovação social nesta sua missão confesso que me surpreenderam e encantaram a sua energia criativa e capacidade de realização não tenho dúvidas de que o futuro nos reservará muitas mais revelações pois todos que acreditam que o sonho comanda a vida da sugestiva frase de António Gedeão e confio inteiramente que pelos sonhos do João Serra cita outra vez o mundo pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança muito obrigado vamos agora dar início à última aula do professor coordenador da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha professor doutor João Serra subordinado ao tema o tempo das transições permitam-me que comece por agradecimentos e saudações em primeiro lugar dirijo-me ao presidente Jorge Sampaio para muitos de nós ele será sempre o presidente a quem agradeço o gesto e as palavras expressões daquela generosidade atenta que é provavelmente a qualidade humana que mais o singulariza uma grande figura do Portugal contemporâneo aberto e solidário que ajudou a construir a década em que tive o extraordinário privilégio de trabalhar próximo dele foi um contínuo desafio gerado pela persistência pelo seu sentido cívico pela sua coragem moral pelas suas inteligências críticas e afetivas pelo seu agudo sentido dos complexos equilíbrios que a política exige sempre que ela é tomada como serviço e como causa de uma sociedade e nela em primeiro lugar dos mais fracos inesperadamente nenhum de nós o podia imaginar voltei a encontrar o Dr. Jorge Sampaio após essa década de 1996 2006 quando em 2009 assumi funções no projeto Quimarães Capitário Europeia da Cultura somaram-se então cinco anos de cooperação institucional e de cumplicidade intelectual que permitiram cumprir um projeto cultural muito exigente numa conjuntura muito adversa no plano interno e internacional de um e outro tempos a Casa Civil da Presença da República e a Guimarães 2012 estão nesta sala e muito grato estou pela vossa presença responsáveis por equipas sob cuja orientação trabalhei como o Embaixador Moraes Cabral assessor diplomático e chefe da Casa Civil do Presidente colegas de assessorias colaboradores do projeto em Guimarães como a Administradora Rosa Mora o Diretor Executivo Carlos Martins de cuja proximidade beneficiei e continuo a beneficiar o experimentado de Conselho do Professor Luís Braga da Cruz Presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro do Conselho Geral da Fundação Cidade de Guimarães foi igualmente fundamental para poder vencer obstáculos obrigado por seu apoio e obrigado por estar aqui hoje permitam-me que destaque ainda a presença do Dr. António Magalhães o Presidente da Câmara Vimarãense que com visão e determinação garantiu o rumo do projeto sobretudo nos momentos em que se correu o risco sério de se assegurar também também quero saudar os presidentes e velhadores atuais e passados das Câmaras Municipais que fizeram questão de vir aqui hoje Caldas da Rainha Leiria Torres Vedras Peniche espero não me esquecer de nenhuma cidades agora unidas em projetos comuns em que estou envolvido ou em cujo desenho colaborei ao longo de uma vida marcada pela docência e pela investigação quero registrar a presença de várias gerações de estudantes e recuaria talvez ao tempo do Liceu Padre António Vieira e do Francisco Colasso que aqui está onde trabalhei entre 71 e 77 uma época extraordinária das nossas vidas desde esses tempos até os atuais alunos da ESAD de muitos antigos alunos recebi nestes dias simpáticas mensagens e a docência é um exercício de revelação permanente e mútua um amigo malogrado o Diogo Vasconcelos que de certo estaria aqui hoje se pudesse tinha por lema nós somos aquilo que partilhamos bem podia ser o lema de um professor também agradeço a presença agradeço muito a presença de companheiros de diversas instâncias académicas e de investigação por onde passei a Faculdade de Letras o Instituto de Ciências Sociais o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa obrigado Augusto Nascimento que acumula essa dupla condição de antigo aluno e atual colega obrigado José Manuel Sobral com quem durante tantos anos partilhei um gabinete beneficiando uma proverbial disponibilidade para deambular entre as ideias obrigado Pedro Tabasco de Almeida o diretor do projeto a que a partir da amanhã me vou dedicar promessa dada em público Pedro a tempo quase inteiro singularidade que quero assinalar saudando de forma muito especial a sua presença é a surpresa de ter aqui um dos meus professores exatamente um professor de História nesse longínquo meu terceiro ano do Liceu salverá em 61 ou 62 obrigado querido professor Luís Boita esta cidade onde fiz a minha formação e lancei raízes dedico as últimas três palavras iniciais uma é devido a esta escola naturalmente de que muito me orgulho de ter ajudado a projetar e a erguer há 30 anos pensada e integrada no Instituto Politécnico de Leiria no dia 9 de março de 2006 quando me despedi em que é luz do presidente Sampaio a entrada do banquete oferecido por um novo presidente entrei no meu próprio carro despi o casaco tirei a gravata e vim até o edifício 2 da ESA dar uma aula com o professor Mário Queiro esta devo aos presidentes eleitos do Instituto Politécnico de Leiria o acolhimento e a todos os diretores desta escola a liberdade e o apoio que sempre me garantiram e que me permitiram que aqui desenvolvesse nos últimos 15 anos da minha carreira com a intensidade e a multiplicidade de projetos em que gosto de me ver envolvido obrigado presidente Luciano Almeida obrigado presidente Nuno Mangas obrigado presidente Rui Pedrosa obrigado diretor José Frado Felipe Cabal Cidália Macedo Susana Rodrigues Rodrigo Silva João dos Santos foi uma honra ter podido estar presente enquanto construíam das mais prestigiadas instituições de ensino superior e de investigação no nosso país nenhum projeto para que fui aliciado na última década e meia alguns vindos do exterior das for de ser recebido com atenção e interesse da vossa parte obrigado também professor Pedro Lurti que sabiamente tem conduzido o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Liria se todas as escolas têm as suas especificidades que dizer de uma escola de artes e de ensai agradeço aos funcionários aos estudantes aos colegas e sobretudo àqueles colegas mais antigos aqueles com os quais trabalhei nos primeiros anos como o professor Emílio Ferreira aqui presente a forma como ofereceram condições de integração tanto nos órgãos de gestão científica da escola como no dia a dia da docência as aulas a investigação as publicações a orientação e avaliação dos trabalhos dos estudantes a participação em atividades externas tenho muito orgulho nesta escola nesta cidade como foi referido tenho desenvolvido nas últimas décadas iniciativas de criação e divulgação cultural e de incentivo aos investigadores e criadores vejo com alegria que muitos dos atuais dirigentes dessas organizações quiseram estar aqui presente presentes como o CENCAL a Associação Património Histórico o Centro de Artes os Museus Malhou e de Cerâmica a Liga dos Amigos do Museu Malhou o Teatro da Rainha o Centro de Formação de Professores o Museu do Hospital a Destino Caldas etc. Esquecer-me com certeza de algumas convosco pus em prática uma mútua aprendizagem nos últimos anos foi possível criar uma pequena estrutura que pretende conseguir um reconhecimento internacional para a criação cerâmica caldense no momento em que me retiro para uma segunda linha desse trabalho que era agradecer aos responsáveis municipais nomeadamente ao Presidente da Câmara Fernandita Ferreira à Vereadora Sra. Maria da Conceição a confiança e o apoio e este agradecimento estende-se aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da Cidade cuja participação colaborativa se tornou decisiva em tantos projetos A minha família é uma família extensa com largos e multiformes laços afetivos e de sangue Não vou enumerar todos os que quiseram e puderam estar presentes A todos dirijo uma especial saudação que por motivos que compreendem o objetivo nos extremos da relação A minha mãe e os meus netos Os meus netos estão agora com uma agenda muito preenchida Mas quando chegar a altura do recreio espero que eles ainda venham até aqui Pelo menos os que puder os que vivem mais perto A todos os meus amigos e alguns são meus amigos desde sempre que me quiseram trazer aqui o seu abraço solidário Obrigado E as duas palavras finais de caráter pessoal vão para o professor Rui Pedrosa e para o doutor Alexandre Teixeira O doutor Rui Pedrosa obrigou-me a chegar aqui E o segundo o doutor Alexandre Teixeira tornou isso possível Bom, então entramos agora na dita aula última aula É uma aula nós tínhamos penso que hoje já não se usa esta fórmula mas nós tínhamos umas aulas em que o professor escrevia no sumário revisão da matéria dada é hoje é hoje aquilo que eu posso fazer não vou esperar que com esta idade venha a propor uma investigação nova ou uma interpretação completamente nova para a história contemporânea aliás aliás esta designação última aula é um pouco dramática apesar de tudo é menos pomposo do que última lição julgo eu mas não sei se está certo é inevitável que prescortemos o tempo transcorrido de que fomos espectadores e atores Chesnou insistia que há o presente que compete interrogar o passado e que não há história que não obedeça a um questionário impelido pelo presente quase meio século me separam do acontecimento simétrico que hoje aqui me trouxe a primeira aula felizmente não entra nos rituais académicos e não entra porque teríamos que lidar com tantas falsas partidas foi num dezembro frio de 1970 que em Castelo Branco abri pela primeira vez a porta de uma sala de aula na condição de professor eu não conhecia nem Castelo Branco nem o seu liceu e muito menos os alunos e foi uma surpresa na véspera o reitor do liceu entregou-me um horário onde descobri absolutamente atónito que não ia dar história mas lecionar filosofia uma matéria completamente distante da minha formação foi uma experiência limite tinha 21 anos nessa altura e praticamente da mesma idade dos meus alunos dos que nos colocam à prova aparente problemas que não tínhamos antecipado nos quase cinco décadas seguintes múltiplas iriam ser as situações análogas incluindo na atividade de professor esquinas de um itinerário não linear de que a docência seria apesar de tudo o traço comum proponho-me então fazer esse percurso inverso a panágio da história partindo do ponto fixo do presente a história escreveu Walter Benjamin é objeto de uma construção cujo ponto de partida não é o tempo homogéneo e vazio mas o tempo saturado de agora do agora de agora o exercício a construção referida enfrenta escolhos alçapões enigmas falsas pistas buracos negros é necessário encontrar as personagens que permitam definir um caminho que evite o arré desses obstáculos como no caso da Alice às vezes parece fácil atravessar o espelho mas do outro lado as advertências a ter em conta e as regras a respeitar são afinal diferentes e a primeira advertência imaginem que é formulada pela rainha estarão lembrados esqueces de sim se não tomares nota o doutor Sampaio tomava nota rigorosamente em todas as reuniões de tudo aquilo que se passava esqueces de sim se não tomares nota e a primeira regra igualmente apresentada pela rainha recordemos-a é preciso corrermos o mais depressa possível para ficarmos sempre no mesmo lugar é que do outro lado é preciso correr muito porque senão perdemos o lugar perdemos a perspetiva na faculdade de letras da Universidade de Lisboa a escola a carreira 100 em 79 para lecionar uma cadeira imagina-se de história económica e social dos séculos 14 ao 18 outro inesperado desafio docente pois eu concorrera para uma vaga em história institucional e política dos séculos 19 e 20 a temática que ganhou na preeminência do curso era a da emergência da economia mundo capitalista segundo Fernand Rodel ou na versão marxista de Emmanuel Wallerstein o sistema mundo da acumulação capitalista a questão teórica que me apaixonou nesses anos e os acreditar que os meus alunos apesar de tudo não ficaram indiferentes às problematizações e discussões que introduzi no curso e o Augusto Nascimento dirá se é verdade ou não era a da sucessão dos modos de produção não diz nada para a parte dos meus alunos de hoje mas era isso que tratávamos e dei particular atenção à revisão crítica de formulações mais esquemáticas do materialismo histórico encetada por autores muito pouco conhecidos em Portugal na altura claro como Perry Anderson para este editor da New Left Review o desafiar a mobilizar para o campo historiográfico a filosofia e a teoria política e ultrapassar a mútua exclusão da história empírica e do marxismo ou seja propor uma interpretação da transição do mundo antigo para o mundo moderno tendo em conta o imenso dossiê historiográfico acumulado Anderson que não é um historiador note-se considerava que não existia nenhum motivo para atribuir na sua reflexão qualquer privilégio aos historiadores marxistas admitia até que a grande maioria dos mais importantes obras de história elaboradas no século XX eram de autores distantes do marxismo este reconhecimento não deixava de constituir para mim um aliciante suplementar para a leitura dos seus pensaios Anderson usou o termo mas o que é que pode ser que isto vem bom Anderson usou o termo passagens no título do seu livro passagens da antiguidade para o feudalismo mas na organização da obra a palavra passagens foi substituída pela palavra transição transition transition se refere aos acontecimentos que ditavam a quebra da antiguidade clássica e do modo de produção esclavagista e a passagem a Europa ocidental e oriental e ao modo de produção feudal o que teria estado nessa origem na origem dessas transições foram segundo ele as invasões bárbaras o feudalismo nasceu segundo Anderson da colisão cataclísmica entre as formações sociais romana e germânica e da sua posterior simbiose simplificando um caso ilustrativo do modelo marxista tese antide síntese e de uma das suas vias a via catastrófica alternativa à via cumulativa a indispensável ponte entre as duas épocas foi a obra da igreja uma instituição que conferiu dinâmica e amplitude à transição foi este o modelo transicional que subjaz aos trabalhos historiográficos que efetuei a partir de 1980 no ISCTE sob orientação da professora Miriam Alperno Pereira da faculdade de letras e em seguida no instituto de ciências sociais onde fui durante uma década investigador de carreira aqui pude enfim orientar a investigação para a história política contemporânea que era o objetivo que eu prosseguia sem êxito há vários anos centrando-me sobretudo em duas áreas que podem assim ser designadas o estado o estado de revolução o título de um texto famoso de Lenin que Manuel do Sena que eu conheci no instituto de ciências sociais adaptou naquela subtil e ambígua variante o estado da revolução no quadro do qual realizei diversos estudos sobre a implantação e a evolução da república ou seja a transição para a república da monarquia para a república do século XIX para o século XX e o segundo tema a mudança social um grande projeto em que colaborei com Luís Salgado Matos no estudo das transformações da sociedade portuguesa depois da segunda guerra e até a 1974 duas transições portanto da monarquia à república do estado novo corporativo à democracia o conceito de transição ganhou um novo fogo com os estudos de Juan Lintz este cientista político americano na observação do seu trajeto intelectual académico ou na observação que ele fez Pedro Tabás de Almeida e Carlos Gaspar teve presente o caso espanhol de facto em Espanha ele tinha Juan Lintz vínculos de família e até de vida tanto no que respeita ao colapso da democracia nos anos 30 em Espanha como no processo de consolidação democrática após a morte do ditador Francisco Franco na segunda metade da década de 70 em 78 Lintz publica em colaboração com Alfred Stepan Stepan a quebra dos regimes democráticos breakdown of democratic regimes contendo um conjunto de enunciados que virão a constituir outros tantos temas de investigação e aprofundamento nas três décadas e meia seguintes ele morreu em 2013 no prefácio daquela obra ele já atribuía uma elevada prioridade ao trabalho de análise das condições que conduzem à crise dos regimes autoritários ao processo de transição dos regimes autoritários aos regimes democráticos especialmente à dinâmica política da consolidação das democracias pós-autoritárias o campo de análise de Juan Lindstrom descendeu-se depois a outras transições além da Espanhola países da América Latina da África e da Ásia e também integrou nos seus estudos as transições em países da Europa do Sul especialmente e até dos países de Leste a transição foi então consagrada tanto na ciência política como na história política em Portugal a historiografia do século XX com maior ou menor convicção acabou por integrar o conceito de transição como categoria analítica ou como mero recurso descritivo desde Manuel Vilaverde Cabral a Manuel Braga da Cruz de António Costa Pinta Fernando de Rosas e até José Medeiros Ferreira que utilizou aliás uma variante do termo transição referindo-se a Portugal em transe para referir o período de 1974-76 os processos de transição tal como Lindstrom estudou que respondiam a períodos compreendidos em intervalos de tempo relativamente curtos por exemplo para o caso espanhol a investigação centrou-se nas lideranças de Adolfo Soares o líder da transição e de Filipe González ou seja o lapso corrido entre a morte franco e a primeira vitória eleitoral do Partido Socialista Operário Espanhol em 1982 mas a tendência para ampliar temporalmente o quadro histórico destas transições tem-se vindo a manifestar numa obra recente de 2017 o professor Santos Juliá publicou uma obra que intitulou Transição História de uma Política Espanhola 37-2007 2017 desculpa 1937-2017 para Juliá as transições começaram a ser pensadas por atores políticos que acreditavam que a mediação ocorreria ainda sob a sua influência ou jurisdição ainda não é passado dizia ele em 2017 ainda estamos a discutir a transição no volume de História Política Contemporânea dedicado a Portugal e recentemente publicado pela Fundação Mapfre em 2019 recente sob a coordenação de António Costa Pinto e Nuno Gonçalo Monteiro a transição para a democracia é balizada entre 1962 e 240 anos voltarei mais à frente às questões de transição política retenho por agora a oportunidade e atualidade do título que trouxe para esta última aula e como sabem é tempo das transições e vou agora falar das minhas transições nasci em 1949 numa família de pequenos médios proprietários rurais numa aldeia a 11 km das caudas da rainha já referida pelo presidente Jorge Sampaio terminada a escola primária passei a frequentar o ensino licial nas caudas num colégio privado uma vez que só a partir de 1972 a cidade foi autorizada a ter ensino licial público que era o único que dava acesso à universidade aqueles 11 km eram percorridos de camioneta demorando cada percurso cerca de uma hora o tempo que eu levo hoje a percorrer a distância das caudas a Lisboa e diz o Peter Abbas de Almeida que eu ando muito devagar a distância entre as caudas e a minha aldeia não era apenas física os dois mundos o mundo rural e urbano eram profundamente diferenciados nos modos de vida nas percepções e visões nas formas de falar de vestir nas referências culturais nos códigos sociais nas crenças e valores no acesso e no modo de lidar com a informação o mundo rural era um mundo pré-industrial onde o trabalho manual dominava todas as atividades produtivas agrícolas ou artesanais a eletricidade estava ausente em minha casa entrou 15 anos onde a porcentagem de analfabetismo era esmagadora e a sociabilidade limitada e fortemente controlada pela igreja este mundo hierarquizado conservador e relativamente fechado começou a ruir ruir autenticamente a partir de meados da década de 60 o meu pai que era correspondente do século e colaborador da Gazeta das Caudas escrevia regularmente se pudesse escreveria semanalmente denunciando o que ele designava por êxodo rural ou seja a saída de mão de obra até aí abundante e barata do campo para a cidade movimentos de êxodo rural sempre tinham existido mas esse movimento que o meu pai tinha dificuldade em aceitar era diferente pela amplitude e pela irreversibilidade o êxodo rural que o meu pai tanto lastimava fazia-se para as cidades e para a França normalmente precedido do serviço militar obrigatório aos 21 anos o qual depois de 62 incluía uma passagem de pelo menos dois anos por uma das frentes da guerra colonial era um êxodo rural de jovens estes jovens rurais nas cidades procuravam emprego na indústria ocasionalmente em serviços alguns iam frequentar escolas nomeadamente as escolas técnicas onde faziam formação para a indústria e o comércio deslocavam-se em motorizadas rapidamente adotavam modos e vestuário urbanos perdiam as marcas da ruralidade dos seus pais desvinculando-se do mundo rural onde tinham nascido a mobilidade geográfica em Portugal atingiu nesses anos verdadeiros recordes não apenas comparando Portugal consigo próprio mas sobretudo comparando com outros países da Europa e do mundo sob pressão destas circunstâncias a agricultura modernizava-se dizia-se mas diminuía drasticamente em pouco tempo o seu peso na formação da riqueza nacional hoje não chega aos 3% do produto interno em 60 representava-se 25% do produto interno as cidades cresciam e diversificavam os seus modos de vida as aldeias esses povos geradores de tantos mitos sobre a ruralidade desvaneciam-se enquanto tal não há equivalente na história a uma mudança destas mas não foi só a aldeia que desapareceu foi a cidade e o sistema urbano que mudaram as pequenas cidades as vilas perderam os elementos caracterizadores que Orlando Ribeiro num texto de 69 ainda apontava aquilo que ele chamou o proeme metodológico ao estudo das pequenas cidades portuguesas mas o êxodo rural não foi homogéneo a população deslocou-se do interior para o litoral concentrando-se sobretudo nas faixas litorais de Setúbal a Vieira do Castelo e de Lagos a Vila Real de Santo António e polarizada por duas grandes áreas de proximidade Lisboa e Porto a conjugação destes dois fenómenos a litoralização e a metropolização urbana induziu uma urbanização difusa e em algumas áreas em especial a norte aquilo que Álvaro Domingos chamou crismou e estudou como um urbanismo transgénico a expansão urbana produziu pois uma transformação estrutural do território introduzindo novas dicotomias em substituição da dicotomia na qual eu tinha nascido a dicotomia cidade-campo o espaço urbano o espaço rural em 1966 assentei praça em Lisboa na faculdade de direito no plano da economia familiar essa possibilidade foi gerada pela conversão parcial da produção agrícola do vinho e cereais para a fruta esta destinada ao mercado colonial a mudança em termos pessoais não podia ter sido mais radical nada me preparava para o embate da grande cidade senti que tudo estava em causa quando tive a primeira aula na faculdade no anfiteatro 1 da faculdade eu estava sentado anónimo entre cerca de 300 alunos e eu nunca tinha imaginado que uma turma de estudantes pudesse ter 300 alunos na velha turma de alemão ou de latim do meu colégio eram-me sete ou oito 300 alunos numa sala no final do primeiro ano concluí em condições muito problemáticas que o curso de direito era uma má opção que me perdoem todos aqueles que o fizeram e decidi mudar para o curso de história na faculdade de letras a faculdade resolvi também ao mesmo tempo tentar encontrar uma solução para o encargo suplementar que isto representou para a família a faculdade de letras de Lisboa enfrentava um boom extraordinário de procura sobretudo os cursos de filologia românica e filologia germânica o imídeo lembrar-se-á porque somos contemporâneos deste fenómeno este o de filologia germânica com os seus dois ramos do alemão e do inglês em setembro de 68 o ditador Oliveira Salazar foi substituído por Marcelo Caetano nessa altura eu já era um militante empenhado na vida associativa estudantil e participava ativamente em grupos de reflexão sobre o sentido das transformações da economia e da política nesses grupos o sistema de formalização científica e inspirador era o marxismo evidentemente acreditávamos que a luta de classes constituiu o motor da história e acreditávamos bem queríamos estar do lado certo dessa história e proclamando as bandeiras do movimento operário pela emancipação e igualdade social mas sobretudo estávamos convencidos de que a criatividade nas atos e na cultura não podiam senão andar de mãos dadas com a luta contra o regime autoritário o ministro Hermann de Saraiva o último ministro da educação de Salazar e o primeiro de Marcelo Caetano preparou uma reforma dos cursos de letras que entrou em vigor em 68 e 69 ou seja no meu segundo ano do curso de história permitindo conferir pela aprovação num currículo de 3 anos o grau de bacharel reservando o de licenciado para os que concluísse o currículo de 5 anos a aplicação dos novos planos de estudos resultantes basicamente do reescolamento de cadeiras teve efeitos incalculáveis e dramáticos provocando uma sensação próxima do caos na faculdade de letras para diversas cadeiras que passavam a receber alunos de múltiplos anos e até de múltiplos cursos não havia nem salas de aula nem professores em novembro de 68 uma reunião geral de alunos identificou como principal problema da escola a superlutação como era evidente mas os cadernos reivindicativos remetiam a superlutação capa ao fundo as questões principais eram os pontos os pontos negros da faculdade seriam a pedagogia a extensão cultural a biblioteca o papel dos institutos de investigação e as propostas eram a gestão partilhada entre professores e estudantes dos calendários escolares das metodologias de avaliação e as e novas modalidades da representação dos estudantes estávamos a assistir e a participar este é o segundo transição num movimento à escala mundial numa alteração social que consistia no crescimento da escolaridade secundária e superior muitos países tinham feito um esforço de cobertura da escolaridade básica mas o que na segunda metade do século XX teve foros da revolução social foi o aumento da procura de habilitados com a escolaridade secundária e superior e da oferta de formação de nível universitário na Alemanha Federal na Irlanda por exemplo o número de estudantes do ensino superior multiplicou por 5 entre 1960 e 1980 na Finlândia ou na Suécia por 7 em Portugal multiplicou por 9 entre 1960 e 2000 o número percentual de estudantes do ensino superior nunca atingirá tal patamar desde a invenção das universidades no século XIII a universidade sempre recrutara os seus estudantes num segmento muito limitado da elite agora chegavam ao ensino superior muitos outros grupos sociais incluindo filhos de pequenos médios proprietários rurais de uma aldeia quase que nota como um carvalhal bem feito isso significa que um número expressivo de famílias com parco os recursos estava disposto a fazer um sacrifício extraordinário o sacrifício das suas vidas para colocar os seus filhos a estudar porque acreditavam que essa era a melhor forma de garantir uma ascensão social pelo menos à geração seguinte e que portanto podiam ultrapassar o encerramento em que a ascensão social estava maniatada para promoverem pelo menos no espaço de uma geração um salto na ascensão social sem esse aumento exponencial de estudantes com o correspondente aumento do número de professores não teríamos criado as condições para a agitação estudantil o radicalismo político aquilo a que o radicalismo político denominado assim denominado por Obstbalm nos seus tempos interessantes e aquilo que ele denomina como uma mobilização sem cariz económico ou sindical uma mobilização social sem cariz económico ou sindical por outro lado o índice de frequência dos cursos superiores sobretudo nas filologias e de forma muito expressiva na filologia germânica revelava uma presença crescente de raparigas e portanto estávamos a assistir estávamos a participar numa outra mudança social transição social a entrada de mulheres no mercado de trabalho estava a acontecer e não só no setor terciário outra mudança que tinha vindo para ficar a mulher no mercado de trabalho foi a causa e consequência de profundas mudanças não só no papel da mulher na sociedade na chamada condição feminina e na perceção que a sociedade e a própria mulher passaram a ter do seu lugar a sua autonomia mas também passou a ter consequências na economia na demografia e até na tecnologia desencadeou ou pelo menos acelerou o fim da família extensa e sobretudo alterou a relação entre homem e mulher e a relação entre pais e filhos um dos temas que motivava a reflexão nos grupos de análise e de estudos a que me referi atrás era da condição estudantil em termos marxistas era necessário que tal caracterização justificasse o alinhamento de pessoas originárias dos estados burgueses da sociedade com os objetivos estratégicos da classe operária da sociedade sem classes este condicionamento ideológico da análise não nos permitiu logo perceber distintamente um outro plano da mudança a emergência de uma cultura juvenil autónoma e internacionalizada nos anos 80 quando já era evidente que essa cultura viera para ficar na moda na música nos comportamentos na produção em massa de produtos para consumo de jovens e no modelo do jovem proposta à hegemonia da cultura de massas ainda discutíamos no Instituto de Ciências Sociais dirigido por professora Edson das Nunes se a condição de jovem era uma categoria social ou operacional é pelo menos uma categoria cultural ou sociocultural a cultura juvenil moldada pela cultura americana e anglo-saxónica tinha reflexos à nossa volta nos jeans no rock na generalização do inglês na curiosidade pelo amor livre em Lisboa surgiram lojas de roupa alternativas para jovem os perfilhos surgiram em 1965 as revistas estrangeiras promoviam o fenómeno de Twiggy nascido no mesmo ano que eu em 1949 o Twiggy vejam lá que foi eleita a mulher britânica do ano em 1966 aos 17 anos como é que é possível em poder eleger alguém em 1967 com 17 anos como a mulher do ano quando ela foi quando visitou pela primeira vez os Estados Unidos o New Yorker dedicou-lhe uma centena de páginas lembro a Rádio Universidade de Adelino Gomes e Laureano Santos o Em Órbita iniciado em 1965 um programa do Rádio Clube Português a televisão também estava lá para fazer eco a promover essa mudança um dos programas mais populares e ilustrativos da emergência de uma cultura juvenil de Mazdas foi o Zip Zip gravado ao vivo no Teatro Vilaré em 1969 com uma plateia entusiástica de jovens lesboetas o José Nuno Martins meu colega na Faculdade de Letras era um dos colaboradores do programa terceira e última transição espero que a vossa capacidade de resistência se mantenha ainda viva segundo Samuel Huntington o mundo moderno recebeu três vagas da democratização a primeira longa na sequência das revoluções americana e francesa do século XVIII prolongou-se até 1926 a segunda curta iniciou-se com a Segunda Guerra Mundial em 1943-1962 e tocou diversos países europeus como a Alemanha a Austrália a Itália e a Grécia asiáticos o Médio Oriente etc na América Latina também como o Brasil a Argentina uma terceira vaga de democratização é desencadeada exatamente pelo 25 de Abril português a que se segue a queda do regime militar grego e após a morte de Franco em novembro de 1975 a reforma do regime autoritário espanhol esta vaga propagou-se à América Latina à Ásia e aos países do leste europeu a partir de finais de 1980 as transições dos Estados Europeus do Sul colocaram em confronto dois casos o português e o espanhol e este foi justamente apresentado este o espanhol como o exemplo de uma transição democrática pactuada ou seja uma liberalização do regime conduzida de forma que a elite autoritária mantenha o controle do processo as reformas são gradativas sujeitas a negociação prévia escalonadas no tempo o consenso obtido com a oposição é um dos fatores decisivos para o sucesso de transição o governo de Adolfo Soares em Espanha diferentemente do de Marcelo Caetano contou com o apoio do chefe do Estado e a conivência das chefias militares não foi esse o caminho percorrido pela transição portuguesa que cai no âmbito das roturas o facto de ter origem num golpe de Estado militar coloca-o no campo das transições revolucionárias mas foi a intensa mobilização social subsequente que definiu a natureza do processo o movimento social porém não tem a origem apenas no 25 de abril se nos espantou o que aconteceu no imediato 25 de abril temos que recuar para perceber os sinais desse movimento social já adiantei alguns sobre o radicalismo estudantil dos anos 60 de facto a dinâmica social pós 25 de abril revela uma pujança uma transversalidade uma modernidade na utilização de instrumentos e oportunidades e uma capacidade de ação tão imediata que só pode explicar-se se o identificarmos com uma mobilização de longo prazo cujo surto pode ser encontrado ainda nos anos 60 e que se prolongou pela década de 70 os movimentos estudantis são um eixo desse movimento também eles estimulados pela guerra pela guerra colonial e assumindo o caráter de movimentos urbanos acrescentemos os outros setores urbanos e alguns rurais dignadamente assalariados o operariado das cinturas industriais professores e intelectuais esta mobilização abriu nos anos 60 e 70 uma frente de conflito na sociedade portuguesa uma frente de conflito permanente mesmo que seja uma frente de conflito que não está que não é visível a todo momento mas está ativa essa frente de conflito é simultaneamente um revelador e um agente do conflito ora nada podia chocar mais com a sociedade portuguesa definida por Oliveira Salazar do que o conflito a estabilidade para Salazar implicava combater e se possível erradicar da sociedade portuguesa a escolha a escolha entre alternativas ou seja o conflito o conflito era visto como uma força negativa e a influência estrangeira era assimilada a conflito a concorrência era equivalente a conflito e portanto Salazar edificou um regime em que as eleições serviam para ratificar escolhas previamente decididas os partidos políticos foram proibidos e toda e qualquer associação só podia ser constituída com o consentimento expresso da administração os mercados monetários e financeiros foram fechados a paridade do escudo era garantida pelo Estado os investimentos industriais necessitavam da autorização administrativa o chamado condicionamento industrial pretendeu-se travar a imigração e o turismo a posição geográfica de Portugal fora do eixo central das comunicações da Europa e do Atlântico funcionou como um fator automático de isolamento a corrente de informação era muito pequena a maior parte dessa informação era controlada pela administração do Estado pelas Forças Armadas e pela Igreja o nível de educação formal era muito baixo a imprensa a edição de livros a rádio o espetáculo ou pertenciam ao Estado ou estavam sujeitos a um controle político rigoroso incluindo a censura prévia em suma o trabalho o capital o poder simbólico e político eram regulados fora dos mercados instrumentos essenciais da nova ordem eram a administração pública as Forças Armadas e a Igreja estas consideravam-se a si próprias como reguladores de uma sociedade altamente estruturada estável e isolada onde nenhum conflito podia ser decidido através da competição e da escolha esta ordem começou a ser posta em causa após a Segunda Guerra e sobretudo nos anos 60 os fatores de mudança prendem-se se a minha hipótese de trabalho estiver certa prendem-se com o aumento da informação e da concorrência sempre que aumentamos a informação e a concorrência aumentamos o conflito desequilibramos no sistema informação e concorrência estão interligadas a educação os jornais a rádio e a televisão desenvolveram-se nesta década o consumo massivo de televisão principiou em meados dos anos 60 o controle governamental da informação tornou-se então mais difícil a concorrência começou com a concorrência económica externa a concorrência chegou primeiro através do comércio externo com a subida das importações já nos anos 50 o desmantelamento da proteção aduaneira começou nos anos 60 depois da EFTA assim se iniciou a integração internacional da economia portuguesa o turismo e a imigração tiveram o mesmo efeito duplo aumento da concorrência e aumento da informação sobre o controle administrativo a administração pública mostrou-se incapaz de lidar com a alteração da economia externa e em geral com o fluxo natural com o fluxo internacional de informação a imigração e o turismo que corroeram o monopólio administrativo do sistema de regulação nenhum destes fatores externos de mudança foi previsto o que aumentou as dificuldades de adaptação e reação a esse erro de previsão há que somar um outro provavelmente decisivo chama-se África as instituições portuguesas julgaram até muito tarde até demasiado tarde que os impérios coloniais europeus podiam sobreviver a uma guerra europeia total supunha-se que o movimento das independências africanas era um movimento limitado controlado e eventualmente reversível a informação e a concorrência perturbaram a legitimidade do regime e os seus processos de resolução de conflitos o aumento das expectativas sociais económicas e políticas não foi acompanhado da capacidade de resposta das instituições o controle da sociedade tornou-se mais difícil com a extensão de áreas de conflito e a emergência de atores sociais até então completamente desconhecidos a chave para a compreensão do fracasso do mercilismo está sem dúvida na evolução das forças armadas portuguesas determinadas pela guerra e peço-vos só um pouco mais de paciência para dar a este assunto uma pequena relevância a guerra criou uma específica dependência do poder político relativamente às forças armadas o próprio Salazar experimentou pela primeira vez nos primeiros anos da década de 60 dificuldades sérias com as forças armadas o oficial da guerra da África desempenha tarefas imensas e com grande autonomia está sozinho numa vasta área subdesenvolvida e subadministrada com uma população esparça por vezes exerce um poder civil a guerra antiguerrilha do ponto de vista organizativo sem diminuir o poder dos generais atribuiu um papel relevante aos capitães que comandam unidades operacionais a guerra africana fez crescer os escalões intermédios e tornou menos atraentes as expectativas de promoção militar tornaram-se frequentes as comissões na ultramar como se dizia e os estudantes universitários tornaram-se uma das componentes crescentes do corpo de oficiais entretanto a posição social dos militares paralelamente com o que sucedia no funcionalismo público deteriorou-se a evolução das forças armadas foi condicionada por todos estes fatores acrescido naturalmente daquilo que se chama o stress de guerra foram estes fatores que os levaram a agir em 74 estas notas introduzem o programa comum que presidiu a transição e foi enunciado pelo movimento das forças armadas a transição política para o movimento das forças armadas significava democratizar desenvolver e descolonizar a transição democrática no caso português implicava o fim do império e era o único caso conhecido o fim do império a modernização da sociedade e da economia e a implantação do regime democrático constitucional cada um destes itens sobre cada um destes itens houve conflito houve confronto ativo e um processo decisional complexo nos anos seguintes de 74 houve quem João Martins Pereira classificasse esse clima qualificasse esse clima de pré-revolucionário a transição pode considerar-se terminada em 1986 ou seja em 1986 com adesão de Portugal à comunidade económica europeia e a eleição de Mário Soares para a presidência da república precedida de uma revisão constitucional em 82 Hemos fechou um reciclo de transição dentro de uma determinada linha de uma determinada forma de ver Portugal esta segunda república adotou um figurino de democracia liberal segundo o modelo das chamadas democracias pluralistas ocidentais promoveu como grande exígnio a integração europeia e manteve a posição na NATO da Reliança Atlântica a integração europeia implicava o acesso ao financiamento da modernização através de fundos estruturais e conjugadamente com a pertença à NATO uma política externa predominantemente europeia e atlântica estou digamos a terminar não vou falar da transição seguinte mas queria deixar três ou quatro notas sobre isto a necessidade de recorrer à ajuda internacional de emergência em 2011 foi um revelador de crise que atingiu o modelo anterior a crise é agora temos consciência disso nacional e internacional designadamente europeia não me vou deter na análise dos sinais dessa crise que assenta na constatação de que a economia portuguesa não parece capaz de assegurar uma sustentabilidade duradoura e está muito exposta às flutuações económicas e financeiras externas a crise é certo não afetou gravemente o funcionamento da democracia pois manteve em aberto a alternância entre as principais forças políticas e a representação eleitoral dos restantes partidos embora tivesse determinado mudanças na configuração do centro político mas por toda a Europa essas mudanças têm posto em causa e em alguns casos erudido o sistema pluripartidário que tinha assegurado o funcionamento do sistema político anterior há problemas que se arrastam na Europa sem qualquer fim à vista para além dos problemas da moeda única há ameaças que geram insegurança fraturam a sociedade aumentam as desigualdades isolam os grupos multiplicam a incomunicação ninguém arrisca uma visão otimista do futuro da Europa só muito recentemente do que não cesse de me penitenciar iniciei a leitura dos dois volumes do livro das passagens de Walter Benjamin vou voltar ao princípio desta história das transições que a conhecia apenas através de certos publicados em 2000 no livro Paris Capital do Século XIX trata-se de uma obra fundamental constituída por textos e notas através das quais nos confrontamos com uma reflexão original e poderosa sobre as categorias suscetíveis de induzir uma interpretação não apenas da cidade de Paris mas através dela da construção da modernidade a fotografia as exposições universais a construção em ferro o colecionismo a vida privada a moda o tédio o espelho o jogo a passagem aqui está a passagem era aqui que eu queria chegar antes de ser convertida em metáfora as passagens parisienses eram um dispositivo urbanístico sui generis criado entre 1822 e 1837 constituído por galerias em ferro e vidro que ligavam quarteirões com funções inicialmente comerciais Charles Ferry adotou as passagens ao quadro de uma utopia comunitarista as passagens permitiram a Benjamim calcorrear a cidade incorporando-as na sua investigação como travessias físicas e poéticas intelectuais e topográficas as passagens encurtam o caminho entre quarteirões e avenidas distantes e repõem alguma unidade na distância e na fragmentação do tecido urbano na obra de Benjamim as passagens fornecem ensejos para refletir sobre a arquitetura e a estética sobre o progresso e a história sobre política e revolução sobre o sonho e a liberdade e sobre a liberdade do sonho a passagem permite circular no espaço e no tempo no espaço uma cidade é uma sobreposição de layers como Nuno Portas ensinou uns mais pesados mais duros outros mais leves e soltos nem todos se deixam ver alguns dos layers escondem os outros as cidades como os sonhos são construídas por desejos e medos ainda que o fim condutor do seu discurso seja secreto que as suas regras sejam absurdas as suas perspetivas enganosas e que todas as coisas escondam uma outra coisa escreveu Italo Calvino no tempo e no tempo o fotógrafo Maneray personalidade de Allen de Woody Allen em meia-noite em Paris exclama é isso mesmo habita dois mundos para já não vejo nada de estranho o surrealista não vejo nada de estranho ele fala com Gil que descobrirá a passagem de um para o outro mundo o que evidentemente o perturbava as passagens são brechas em sentido literal e metafórico através delas fazemos pontes e desenhamos arcos descobrimos marcas e desfazemos barreiras as passagens revelam as continuidades e as rupturas e nesse sentido são os equivalentes da dialética histórica a que já me referi a propósito do conceito da transição a transição supõe como então sublinhei algo de novo em processo que assenta na ruína do antigo a transição é o tempo propício à utopia Cláudio Magritte sugere que a utopia não é senão a outra face do desencanto sonhamos outra época sobre o tempo que perdemos ou como ele próprio escreveu a utopia é não nos submetermos às coisas tal como elas são e lutarmos pelo que elas deveriam ser a utopia dá um sentido à vida porque exige contra toda a evidência que a vida tenha um sentido muito obrigado iremos de seguida proceder ao momento de entrega da oferta ao professor João Serra basicamente acho que me honra isto não é porque o professor merece está em regulamento está em regulamento que isto é um prazer portanto queria obrigado senhor esta é a primeira parte da segunda parte mas há uma terceira muito bem O Samuel Reis está aqui. O professor, hoje o nosso diplomado, que está a licenciatura e também a ilustrada, que está hoje, diria-se que é um artista, imobiliador e designer, e esta é a sua parte. Obrigado. 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 Isto é basicamente um molde que é um molde único. É o segundo molde que o Samuel Alves fez, o primeiro que está no Museu de Design e Moda. Este é o segundo molde nesta ideia, também de algum modo, inspiradora no professor, que é produzir talento único. São moldes que produzem peças únicas, embora também é preciso, que aí entra para o campo do professor, moldar estes nossos estudantes. É um novo tratado de empresa, de funheiro, e que produz aquelas carrafas. Isto é um reaproveitamento de madeiras abandonadas, não é? O Samuel queima-se no interior. Isto é o sítio que eu adentro a vir. Obrigado. Chegámos ao fim da cerimónia de jubilação. Em nome do Sr. Presidente do Politécnico de Leiria, convidam-se todos os presentes para o Porto de Honra, que será servido no átrio deste edifício. No local, irá telegar a apresentação da obra da autoria do professor João Serra, intitulada Artista à Procura da Sua História, Luís Ferreira da Silva. Declara-se encerrada a sessão. Aplausos 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 Amém.